Nós estamos recebendo no dia de hoje, na programação, a Ellen Alves, ela que é coordenadora geral de educação profissional no estado de Rondônia. A Ellen está visitando a nossa regional, visitando aqui a cidade de Rolim de Moura, para falarmos sobre cursos, cursos do SENAC, que estão disponíveis e de forma gratuita, ou seja, uma oportunidade de você crescer, crescer ainda mais na sua vida pessoal, profissional, e para o mercado de trabalho. Ellen, gostaria de agradecer a sua vinda, obrigada pela participação, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E esse é um grande informativo, curso gratuito para a população. Bem-vinda ao programa. Obrigada, boa tarde, Gislaine. Imagina a gente que agradece a oportunidade e, de fato, hoje a gente está aqui para conversar com a população e dar duas grandes notícias. A primeira é afirmar a nossa presença no município de Rolim de Moura, então o SENAC Rondônia agora também está em Rolim de Moura. E a segunda grande notícia é que o SENAC está em Rolim de Moura com matrículas abertas. Então, hoje, o nosso portfólio de cursos, a nossa programação para Rolim de Moura, envolve mais de dez cursos, são cursos totalmente gratuitos, é uma programação que se chama, que faz parte do programa SENAC de gratuidade. E hoje eu venho aqui conversar com vocês para a gente fazer o que a gente faz de melhor, que é levar a educação profissional onde e para quem, de fato, a gente faz sentido. Legal. Helen, quando você fala que o SENAC agora está em Rolim de Moura, ele já esteve, né? Depois ficamos com a unidade só em Cacual. E desde quando vocês estão presentes mais uma vez na nossa cidade? É verdade. Algum período atrás, nós estivemos por aqui e, há algum tempo, nós concentramos as nossas atividades, de fato, nas unidades de Cacual e de Pimenta Bueno. Porém, nesse ano, nós firmamos uma excelente parceria. Nós firmamos um convênio de cooperação técnica com a SEMAS. E hoje nós temos essa parceria. E utilizamos como espaço a sala de aula, o mini auditório do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social. Ele que fica lá na Rua Belo Horizonte 4451. Inclusive, esse é o local onde as matrículas acontecerão. Então, nos dias 14 e 15 de setembro, então está bem pertinho, A nossa equipe, em parceria com a equipe da SEMAS, vai estar disponível para fazer a matrícula de toda a comunidade que tiver interesse. Então, estaremos lá no horário de funcionamento do CRAS, que seria de 7h30 da manhã às 13h30. E estaremos com matrículas abertas, matrículas gratuitas nos cursos de assistente de crédito e cobrança, inteligência emocional em vendas, a arte de se comunicar e de vender mais, aspectos legais do atendimento ao cliente, boas práticas na manipulação de alimentos. Então, pessoal que é da gastronomia, que deseja empreender, pegando o gancho na sua fala anterior, ou que de fato já trabalha nesse ramo, nós vamos ter esse curso, assistente administrativo, técnicas de recepção e secretariado, técnicas e assistente financeiro. E é importante dizer também que essa parceria tudo indica que vai crescer, que vai evoluir. Hoje pela manhã nós tivemos um momento na prefeitura e já estudamos o crescimento dessa parceria, para que a gente tenha também um espaço físico próprio no município de Rolim de Moura. Interessante. Wellen, a partir de que idade a pessoa pode estar se matriculando para fazer parte desses cursos? Ela tem o direito de escolher? Vai poder participar de quantos cursos também? Sim, vai ter o direito de escolher, vai ficar aberta realmente para consulta e escolha popular. Os cursos, eles são para pessoas a partir de 15 anos de idade, idade mínima e a idade máxima não tem limite. Enquanto existir o desejo, a gente vai oportunizar. Os documentos necessários durante a matrícula são RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade originais, não precisa se preocupar com Xerox, lá a nossa equipe vai escanear todos esses documentos. E estamos também com duas turmas do programa de aprendizagem comercial, isso é legal mencionar. Então o SENAC também desenvolve aqui em Rolim de Moura o programa de aprendizagem. A gente costuma falar jovem aprendiz ou menor aprendiz e as perspectivas também de abrir novas turmas existem. Então eu deixo aqui o convite à população, quem tiver interesse, os cursos serão nos horários manhã e noite. Então acho que dá para alcançar até aquelas pessoas que já têm uma agenda durante o dia, mas que têm essa necessidade e esse interesse, contem com o SENAC para isso. Quantas vagas por turma? São 40 vagas por turma. Então assim, a gente está disponibilizando para a comunidade de população de Rolim de Moura mais de 300 vagas. São quase 400 vagas em cursos gratuitos. Então todo o material didático, material necessário para aulas práticas quando houver, é por conta do SENAC. E a gente está comunicando e convidando. Então dia 15, né? Isso, nos dias 14 e 15. Vai cair daqui a duas semanas, quarta e quinta-feira. Mas é legal dizer também que as matrículas acontecerão nesses dias, mas para aquelas turmas que depois desses dois dias se sobrarem vagas, a gente continua a matrícula de quem tiver interesse. Mas realmente assim, os critérios para fazer a matrícula é preencher o pré-requisito em relação à escolaridade e à idade e ter a disponibilidade para fazer. Então, por ordem de chegada. É bem interessante porque um aluno muitas vezes está estudando, estuda de manhã ou estuda tarde, ele vai tentar se enquadrar ali num horário contra turno escolar e aí estuda, já faz o curso, então sai preparado para o mercado de trabalho e vem agregar cursos, todo tipo de curso que a gente fizer, vem agregar demais no nosso currículo, na nossa vida pessoal e profissional, como eu falei. Então, por enquanto, a sede está sendo ali na Praça Céu das Artes, que fica próximo à Escola Tancredo de Almeida Neves, onde todo mundo já sabe. E vocês são convidados a participar. Hoje a Ellen está fazendo a visita aqui na nossa regional, mas com certeza com frequência estará aqui mais uma vez, até porque agora a gente já tem o atendimento local, então isso facilita bastante. E nós estamos com profissionais também que estão tendo a oportunidade de trabalhar com esse público, né Ellen? Sim, sim, é verdade. Nós temos uma equipe de apoio aqui em Rolim de Moura, então todo o acompanhamento pedagógico, a gestão das turmas, os docentes contratados, são talentos da região. E é bacana, aproveitando a audiência e o alcance do programa de vocês, é bacana dizer que a gente está fazendo um trabalho semelhante também nos municípios do entorno. Então, Distrito de Nova Estrela, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, São Miguel, Alta Floresta, Santa Luzia e Alto Alegre, em breve a gente vai estar por lá também, divulgando, fazendo uma ação semelhante, chamando a população para se matricular nos cursos de educação profissional. Porque hoje a gente sabe todos os desafios de você ingressar no mundo do trabalho ou mesmo se recolocar e se manter, né? Que são desafios que requerem muito mais do que o desejo ou a necessidade de trabalhar, sobretudo a qualificação profissional. A gente tem que estar pronto para abraçar a oportunidade quando ela surgir ou para criar, né? Quem tiver qualquer tipo de dúvida e quiser antecipar, antes dos dias 14 e 15, está indo até o CRAS para buscar mais informações, procura quem por lá? Isso, lá no CRAS nós temos um apoio, que é a assistente social Elisângela, mas é bacana falar que nós temos também uma equipe de apoio do Senac que está provisoriamente instalada no prédio do Senai. Então, assim, quem precisar de mais informações, quiser fazer contato com a nossa equipe, pode fazer contato através desses dois parceiros, que seria lá no CRAS ou no prédio do Senai, procurando a equipe do Senac. O Senai é aqui do São Cristóvão, é isso? Cidade Alta. É, é na divisa. Isso mesmo. O pessoal, eu acho que a gente vai ter que mudar esse mapa e trazer aquela parte toda para Cidade Alta, sabia, Márcio? Estou bem favorável a isso. O pessoal do São Cristóvão, nessa hora, deve estar com muita raiva de mim. É porque, assim, a gente, muitas vezes, nós do Cidade Alta, a gente se aposta daquela área ali, sabe, do Detran, do ginásio, mas a nossa área é só da farmácia Economize para cima, o Cidade Alta. Ali o ginásio e o Senai ainda é São Cristóvão, mas o pessoal entende certinho. Então, pode estar procurando ali a Cris, né? A Cris, o Senai, o pessoal que está dando apoio para vocês, e o CRAS. Isso, ali no Senai eles podem procurar pela Fabiana, Fabiana Renata, que é a nossa técnica especialista, né? A nossa equipe está à disposição de segunda a sexta em horário comercial para tirar dúvidas, né? Para orientar sobre os cursos, mas as ações de matrícula realmente acontecerão nesses dois dias. E é bacana falar que as turmas começam agora no mês de setembro, mas a gente tem uma programação que vai até dezembro. Nossa, que bom! Então, alguém perguntou, ah, pode fazer se matricular em mais de um curso? Sim, né? Se a pessoa tiver disponibilidade, sim. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Fabiana, foi ela que fez o contato aqui para que a gente tivesse essa oportunidade de levar essa informação até a sua casa. Agradecer também a presença do Odair. Ellen, obrigada pela sua participação, e volte mais vezes trazendo boas notícias. Obrigada, Gislene. Em nome do Senac, eu agradeço a você, né? E estendo esse agradecimento a toda a população de Rolim de Moura.